Gente, começando mais um vídeo, deslikando, velho Vamo lá Vamo lá, velho Vamo lá, está no meu guarda Vamo lá, vamo lá Eu queria um jogo de Lykooper no Brasil Eu gosto, eu me sinto, eu me homenageado, ó Eu me sinto, eu me lisonjeado quando tem uma fase no Brasil Com um Golfo Bicho moderno na Fire 2 Com Max Payne que se passa quase todo no Brasil Com só com dois Eu fiz vários jogos esses passados no Brasil Bom, três garrafas Vamo continuar Vamo lá Tem garrafas ali que está inalcançável Vamos puxar o nosso trajeto aí Vamo lá Vamo a vida Vamo lá por aqui Vamo lá por aqui Mais duas garrafas Descringulando a larga Pegando ele Vamo lá por aqui Vamo lá Mais um multido Vamo lá por aqui Mais um multidão Storytando o seu隊 Ainda mais pouca coisa. Não esqueça de ir. Eu vou sair da próxima bola. Como é que é? Isso é muito legal. Deixa aqui. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. Mais garrafas. Vamos lá. Ele é minha avó. Essa altura eu sabia que ia te esquecendo alguma garrafa. Nossa, eu sabia que ia te esquecendo duas. Até que eu... Entendei. Oh, peguei no cara. Vamos lá. Aí, 16. Falta só 9. Vai lá. Ah! Bem escondido, né? Dezoito carrafas. Vamos lá. Gente, o correto aí é pela lateral, mas só que eu na hora nem pensei. Ela tá vendo aí o esponjinho brilhando, ó. É por aí que tem que ir. Só que como eu fico pegando os baús, eu pego pra você também. Eu tenho a habilidade de ficar invisível. Se você não tem essa habilidade, é porque você não tá acompanhando o meu detonado. Mas se você estiver acompanhando, você tem essa habilidade que eu peguei inclusive desenhado. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá, subindo. Oh, Deus! Oh, Deus! Código. Incredible! I never would have thought this was possible. Sir Augustine of Cooper's technique to briefly defy gravity. From now on, you should be able to pop right out of those bottomless pits you keep falling into. And you won't even lose a lucky charm. Muito obrigado por assistir, se inscrever, se comentar, se inscrever, se like. Tem que deixar o like. Tem que deixar o like, pelo amor de Deus. Deixa o like e até o próximo vídeo. Eita pau, de novo ficou sem áudio, ó. Puto segredo, velho. Lamentável futebol clube. Tchau, tchau.